O programa atende a crianças e adolescentes do primeiro ao nono ano da rede público estadual de ensino que tem dificuldade de aprendizagem e distorção idade séria. Dois eixos principais são trabalhados, matemática e letramento. As crianças ficam na escola sete horas diárias nas terças, quartas e quintas. Chegam às oito e meia da manhã, lancham, fazem as atividades, almoçam, banham na própria escola e já ficam para assistir aula no turno da tarde. As atividades ocorrem no turno oposto ao da aula. O objetivo é trabalhar este aluno na educação integral, em diversas áreas. A gente vai trabalhar não só o conhecimento, mas a área do esporte, do lazer, da cultura, onde o aluno tenha um gosto de vir para a escola. E nós estamos agora com um grupo de alunos de quinta ou oitava série aqui do doutor João Silva Filho. Estamos em nenhuma atividade de letramento. E no contraturno a gente vai atender o ensino fundamental menor, de primeira a quarta série. Em meio aos eixos, as crianças trabalham com teatro, dança, capoeira e muitas dinâmicas que facilitem o processo ensino-aprendizagem. A abordagem metodológica é um dos principais pontos do projeto. É exatamente trazer o cotidiano para dentro da sala de aula, trabalhar as maiores dificuldades dos alunos, que é exatamente no ponto de quê? Da leitura e da escrita. Esses alunos, a gente percebe que eles leem, mas de repente não conseguem interpretar aquilo que leem. Por quê? Justamente por esse processo de leitura que não está havendo, de trabalhar essas dificuldades dele. Então, esse projeto vem com esse intuito de trabalhar essas dificuldades para que esse aluno possa ler e interpretar aquilo que ele lê, ele conseguir se desenvolver no processo de leitura e escrita. Com a matemática, a preocupação metodológica não é diferente, pois a intenção é descaracterizar a matemática como um bicho de sete cabeças. Porque na escola eles veem uma matemática muito abstrata, só comente com números, letras, e aqui no projeto a gente está trabalhando através de jogos, jogos dinâmicos, dominós, bingos, vários jogos para que eles consigam assimilar esses jogos no dia a dia e assim ter um melhoramento na escola através dos jogos. Gerson e Caroline fazem a sexta série. Tem dificuldade com matemática e idade que contrasta com a série cursada. Para eles, o projeto só vai beneficiá-los. É muito bom para o nosso aprendizado, o nosso aprendimento em primeiro lugar, porque enquanto as professoras se esforçam, elas se esforçam para ensinar a gente. E enquanto muitos alunos não quiseram participar, porque pensavam que era para os alunos mais fracos, mas necessariamente era para o nosso aprendizado. Não importa se o aluno é fraco ou é forte, mas o que importa é o que o aluno aprende. A gente vai aprender muito mais sobre tudo que a gente não está sabendo, sobre matemática a gente tem muita dificuldade, a gente vai aprender muito mais.